Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, o programa que é porrada de audiência Cadê o Ricardinho? Ricardinho tá complicado pro Ricardinho, hein? O homem não acordou, mas tá bom, deixa ele lá Olha só, o homem foi executado com um tiro no peito no centro de Manaus E quem traz os detalhes é o Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul na tela do Anamira O corpo do homem está no Instituto Médico Legal, aguardando ser identificado pela família Sua ação foi o seguinte, no final da tarde, domingo, dois homens estavam no Django Fight Tufi, 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 e teve até narração, os dois na porrada Segundo informações, eram carregadores aqui da Manaus Moderna, da beira da praia E aí, porrada vai, porrada vem, soco pra lá, soco pra cá E o pessoal torcendo pra ver quem é que ia derrubar o outro primeiro Parou a briga Um poucos minutos depois, o homem, o moreno, que estava de calção listrada Aparece agonizando no chão, dois tiros O homem que atirou, o justiceiro, não foi identificado E o cidadão que estava brigando também não foi identificado O 24º Distrito Integral de Polícia está investigando esse caso Juntamente com a Delegacia de Homicídios Se você conhece esse homem, se você sabe quem é a família desse homem Por favor, vá até o Instituto Médico Legal para que a família identifique o corpo Para que ele receba aí um funeral digno As imagens são de gel Reportado de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Namirapé Rapaz, que situação Mas o camarada que quer carregador Eu, meu pensamento, Luiz O camarada que quer carregador, muitas das vezes, não vai precisar utilizar uma ferramenta de trabalho como uma arma Quem é carregador de verdade? Você já viu, Daniel Barbosa, o carregador utilizar uma arma? É necessário o camarada utilizar uma arma? O camarada vai lá Ah, não Era cinco reais, tu me deu dois Eu vou te matar agora Não, não existe isso Não existe isso Não existe isso, né Alguma coisa que ninguém ainda descobriu o quê Está por detrás disso aí Como é que o camarada vai ser finalizado? Vou dizer finalizado, né Estar na porrada foi finalizado com dois tiros no peito Com dois tiros no peito Isso é só por causa de uma briga? Não, minha gente, isso não é Tem uma coisa por detrás aí O camarada não foi identificado O camarada estava lá com ele na capoeira ali De boa, né Não foi identificado também Então a gente espera que o 24º a Cicom Junto com o 24º DIP Também posso investigar esse caso Com a ajuda da DHS E conseguir elucidar mais esse caso aí Porque, minha gente Como eu disse aqui várias vezes E eu vou continuar repetindo aqui no programa Hoje a vida não está valendo mais nada Hoje a vida não está valendo mais nada O camarada briga por conta de jogo O camarada briga por conta de bebida O camarada briga por conta de amante É, você não sabia não? É, o camarada briga por conta de amante E mata por conta de tudo isso Ou seja, pra ele tanto faz como tanto fez A vida não está valendo mais nada Então a gente espera que esse caso possa ser resolvido E olha só, minha gente Um adolescente É esse daí, minha diretora? Não? Tá certo Minha diretora avisou aqui que não é esse aí Vamos precaver pra cá, baixinho Traz aqui que tem denúncia aqui no WhatsApp Coloca aí, minha diretora Olá, não quero me identificar Aqui na Colônia Oliveira Machado Tá horrível A guerra entre facções Queremos mais segurança Mais policiamento Pois vivemos com medo Até de sair de casa Pra ir na padaria Nos ajude Na rua Ibeco, São Geraldo Olha só, essa aqui é a área Da onde, minha diretora? 35 ou não, né? É onde? Preciso saber aí qual é esse com Vigésima? Vigésima segunda? Rapaz, eu acho que não é não É não Me diga aí Mas olha só Pois é, rapaz Pelo amor de Deus, minha diretora Me ajude aí Olha aí, minha gente Deixa eu dar uma coisa pra você A polícia ROCAM Força Tática Policiais que estiverem me assistindo nesse momento Lá na Colônia Oliveira Machado Na rua Ibeco, São Geraldo Não é no bairro É rua Ibeco, São Geraldo Que ficam lá na Colônia Oliveira Machado O pessoal tá pedindo ajuda Mais policiamento Porque tão com medo Até de ir na padaria Né? A criança vai Diz pro pai Pai, eu tô indo ali na padaria Comprar uma bala Aí ela não volta pra casa O pai vê e descobre Que a menina tá toda baleada Aí você vai comprar a bala Controu a bala Minha gente Que situação Né? Hoje a gente diz A gente diz pra você aqui, né? Não é somente na Zona Sul de Manaus O pessoal diz Ah não, o perigo O perigo tá lá na Zona Sul O pessoal tá matando lá de graça Deixa eu contar uma coisa pra você Você tá em Manaus Em Manaus há uma guerra de facções E onde estão as pessoas de bem? No meio Né? Que situação, minha gente Alguma coisa precisa acontecer aqui em Manaus Pra que esse tipo de coisa não possa se repetir E no conjunto Castanheiras Na Zona Leste de Manaus Teve uma cena de cinema esse domingo Meu povo É, teve mesmo E quem não é nem um pouco E que não é nem um pouco recomendável, né? Olha só Uma mulher Rejeou ao assalto A perceber que o suspeito estava sem arma Aí ela começou a gritar no meio da rua Ah, socorro, socorro Help me, help me E aí, minha gente Os moradores ouviram Saíram das casas Minha gente Saíram ligeiro E conseguiram pegar o cara Mas não bateram não Imobilizaram ele até a polícia chegar Traz aqui na tela do Namira pra mim, por favor Uma câmera de segurança flagrou toda a ação O suspeito segue a mulher Que está correndo Até um certo ponto Desce da moto E anuncia o assalto A mulher reage ao perceber Que o homem está sem arma Tenta uma luta corporal com o suspeito Ele chega a agredir E derrubar a mulher no chão Ele pega a bolsa Então ela levanta E vai em direção a ele E empurra a moto Ele tenta fugir Mas a moto falha É quando os moradores Ouvem gritos da vítima E saem de suas casas Para ajudá-la Eles imobilizam o suspeito Até a chegada da polícia Segundo a polícia A mulher saiu da casa dela Que fica na rua de trás Para ir ao cursinho O suspeito viu a oportunidade De assaltar a mulher De assaltar a mulher Não agir A mulher Graças a Deus Ela não sofreu nenhum dano Está tudo tranquilo Recuperou o negócio Agora quem vai sofrer É esse camarada Quebrou a moto Arrebentou a moto E ainda vai ser preso Para deixar de ser abestalhado É desse jeito que as coisas Acontecem aqui em Manaus Eu vou para um rápido intervalo Não sai daí não Já já eu volto Eu vou para um rápido intervalo